Bota a banca na menina, meu leão, bate no peito, desce o São Carlos, é meu orgulho maior, deixa falar, pra sempre vou te amar E aí galera, tudo bem? Sou o Bira Nascimento, bassista da Estação de São Paulo Eu sou gaúcho e há três anos inicio a minha trajetória no Carnaval Carioca Vinha sempre pro desfile oficial e pros ensaios técnicos Esse ano que meu diretor Marcos Maia me convidou pra participar do grupo de bassista da Escola Estação de São Paulo E até então, antes de vir para o Carnaval Carioca e desfilar na Escola de Samba Eu já desfilei uns três anos na Imperadores do Samba, lá no Carnaval Boaú Música Música A minha paixão pelo Carnaval se iniciou lá no sul, por intermédio da minha tia, que me levava a frequentar as escolas de São Paulo Então até então eu tinha só a paixão pelo Carnaval Gaúcho Até que eu comecei a vir para o Rio de Janeiro, para o Carnaval E a primeira escola de samba que eu frequentei no ensaio foi o Salgueiro Então realmente foi uma paixão a primeira vez Eu desfilava muito na ala comercial Então eu tinha o compromisso apenas de decorar o samba E respeitar as orientações durante a avenida Como paciência a gente tem uma responsabilidade muito maior A gente tem que frequentar os ensaios, ensaios técnicos e os conhecidos como sambas E fora os shows fora da escola Então tem um compromisso muito maior Eu iniciei na verdade no projeto Samba no Pé Que é um projeto que a gente tem no Salgueiro E aí eu fui nesse projeto Para realmente conhecer Lá no projeto os meninos me falaram que tinha uma seleção para o pacista Então eu participei dessa seleção Infelizmente não fiquei E nesse meio tempo Eu vi um projeto da Estácio do Sá Aí eu vi no projeto, vim conhecer como é que era Porque até então eu não tinha frequentado ainda nenhum ensaio da escola Vim no projeto Aí chegando no projeto tive o convite do Marcos Maia Eu então a princípio nunca tinha sido passista Apesar de saber sambar é uma coisa muito diferente Então com a prática eu fui me adaptando Com a ajuda dos meus pontos, dos meus colegas A gente foi, a gente está seguindo o tempo O Carnaval para mim, além da diversão, eu acho que é um segundo amor É inevitável que quando a gente escuta a bateria, as bostas A gente não se emociona E eu acho que realmente é um segundo amor Se alguém quer mandar meu amor Que me mate no espaço Eu gosto assim